Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor, você lembra aquele servidor? Los Santos Brasileira, servidor lá que lançou, que é no rei GMP, vocês pediram para fazer uma série aqui nesse servidor Então para a gente botar em prática uma parada, a gente vai ter que trampar, como em qualquer lugar E essa bicicleta é sinistra, você paga a cada 3 minutos, você paga 1 real para usar ela Rapaz, que bicicletinha desgramada, eu botei um cabelinho, cabelinho miojo Vamos chupar, essa suma qrp que você vai fazer e tal É o seguinte, eu ainda estou em dúvida, mas é quase certeza O que a gente vai fazer? A gente vai fazer é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu ainda estou meio em dúvida, eu já tenho certeza? Eu acho que eu já tenho quase certeza, acho que eu sei o que eu vou fazer A gente está em dúvida, eu não sei, eu acho que eu estou Mas não estou não A gente vai ter que achar os locais onde que faz as paradinhas, as parada errada Vou mostrar em vídeo? Não sei, não sei, não decidi ainda, eu quero, mas eu não sei se eu vou mostrar em vídeo ainda Estou gravando em 60 fps nesse servidor, porque eu consigo, não sei que mágica que tem, mas eu consigo Dá umas quedinhas? Dá umas quedinhas, mas dá para rodar 60 aqui Vambora, eu tenho que ir para a cidade, essa bike não é muito rápida para fazer isso Então deixa eu terminar aqui de falar com vocês, é o seguinte, a gente tem que achar o local É... como é que é? A dos locais errada, tá ligado? Eu tenho quase que certeza que da Marijuana é aqui, ó Neste local, vocês estão vendo aqui, é este local? Só que antes, cara, antes de a gente começar isso tudo, a gente deveria ter um carro, né? Como de costume, eu quero fazer tudo de bicicleta Essa bike não dá, mano A não ser que a gente compre aquela bike esportiva, que é rápida para caramba Essa aqui, mano, olha isso Eu tenho que pagar, tipo, 1 e... não é por aqui não, é por aqui que eu tenho que passar, mano Que eu estou ligado Eu tenho que pagar 1 real, mano, toda hora, tá ligado? É melhor comprar um bike, mas vamos ver ali Eu tenho que ir no banco Eu tenho um aplicativo aqui? Hum... eu acho que eu tenho que comprar o celular, mano Eu não estou lembrado N é para falar, tá? N é para falar, entendi Nossa, eu gravei o vídeo tem uma semana, já esqueci os comandos, tá ligado? Mas só digitar CMDs Ah, tem lá em cima, ó É... insert para ver o jogador Uhum... O bom desse vídeo também é para a gente ver como é que tá, né? Tem gente jogando, tem... não tá cheio Agora... Eles me falaram que bateu 71 pessoas, cara, o pico, tá ligado? Tipo, foi mais do que o Five Não foi aquela quantidade toda, né, mano Porque eu já sabia que eu não ia bater, né, mano O pessoal, eles estão curtindo mais o Five M Mas eu sei, tipo... Se tivesse mais pessoas, além só de mim, tá ligado? Divulgando mais uma pessoa, tipo, assim... Como eu falo... Tem canais que divulgam, tá? Mas se eu falo assim, canal grande na Twitch Os caras fazendo live direto Aí dá para tentar botar, mano Agora vídeo, vídeo é mais difícil Live o cara tá ali todo, tá tipo, ao vivão E o pessoal querendo entrar, mano Agora vídeo, viu, aí quebra, né, mano Vamos dar uma passadinha ali Eu quero passar no banco Quero ver quanto dinheiro que eu tenho, cara Ó, já tem gente de carro, mano, ó Cê liga Caralho O cara tá lá de carro, mano Cê liga, tio Esses caras já estão fazendo uma grana aí E eu tô aqui, mano Ah, não, velho, calma aí Eu tenho que fazer uma grana, velho E eu creio que eu vou ter que ir pro empreguinho legal primeiro, mano Pra gente pegar um carro, tá ligado? Vamos pegar um carrinho Uma boa Aí depois a gente pega e vai pro outro, velho Porque senão vai demorar muito Ficar andando de bike Isso aqui é chato pra caralho também, né Não, não vai entregar bike ainda não Deixa eu dar uma olhada aqui Quanto que eu tenho Ué, não é aqui não? Já tá aí, pessoal Lá dentro também dá Eu tenho disponível nada, mano Não tenho nada A história que o bancário tá zero O que eu tenho, eu tenho na minha mão mesmo, mano O que eu tenho tá na minha mão, velho Então, vambora, velho É isso aqui mesmo que eu tenho 998, bicho Ô, louco, bicho 998, mano O que que eu vou fazer? É o seguinte, mano O que que eu vou fazer? Eu já fiz esse trampo aqui Ah, mano Tem esse aqui, ó Do zelador, velho Vamos ver como é que é o emprego de zelador, velho Emprego de zelador, tio Eu nunca vi isso, mano Qual o sentido desse emprego? Eu quero ir lá ver, mano Ô, louco Passou um carro ali A polícia Ó, soltaram um foguete Vou ver alguém soltando um foguete aí, ó Viu? Falei? Eu vi um foguete A polícia tá indo atrás do cara Aaaaah O que é aquilo? Tão soltando um míssil Que parada é essa, mano? Olha isso Que merda é essa, mano? Tão soltando um míssil ali, tio Oxi Isso é hack? Ou não? Ou é daqui mesmo? Bom A gente vai ficar nessa dúvida O admin pode responder nos comentários aí Se ele tiver vendo, velho Caralho Soltaram os míssil ali, velho Rapaz Isso aí você só vê de bicicleta, mano Que você vai passando devagarzinho E você vai vendo essas paradas, tipo Vamos lá nesse emprego de zelador Que eu não faço ideia do que ele tem que fazer, mano Não sei se eu tenho que ficar zelando o local Que seria o correto E lá é o cemitério, mano A gente vai ter que tomar conta desse cemitério, velho Aí quebra, hein? E como é que tá o vídeo pra vocês 60 fps? Deixa nos comentários aí também É que nesse servidor aqui eu consigo Porque o fps tá 60, mano Então dá pra de boa, tá ligado? Agora tem servidor que não dá, né? Os que dá 60 eu boto O que não dá, não dá É que eu também vou trocar de placa, né? Eu já falei pra vocês que eu vou trocar E só tô em dúvida Entre a RX 580 e a 1060 da Gigabyte da NVIDIA, né? Gigabyte NVIDIA Então eu tô entre essas duas Eu já vi alguns testes, tá ligado? E... E em alguns jogos A AMD lá A RX 580 é bom Agora nesse jogo aqui Ele não é muito bom Ele é mal otimizado, cara Pro GTA Então como eu gravo GTA Acho que Já tá quase certo que eu vou ter que pegar a 1060, mano Olha os cara correndo aí, tio Então tá quase certo que eu vou ter que pegar a 1060 Então... E ela tá com preço bom Eu vim lá pro 899, tá ligado? Então acho que eu vou pegar ela Aí sim Aí a gente vai gravar 60 FPS Tô pensando em botar até em 1440p, tá ligado? Deixar 1440p e 60 FPS Pra gravar uma série, tá ligado? GTA A principal, lógico, né? Pra deixar com a qualidade top, mano Então... Vambora, vambora Vamos tentar, né? Tá, estamos chegando aqui no local Ah, aqui é a base de treinamento da polícia, né mano? Polícia da... sei lá, de uma escola Alguma coisa aqui, né? Que que a gente vai fazer aqui, cara? Isso que eu tô... Eu tô em dúvida, mano Vou deixar minha bike aqui Eu não vou entregar, não, velho Vai ficar aqui, bike Fica aí, não some, não Vou te entregar, não Tô pagando um real pra ficar com vocês Fica aí Deixa eu ver aqui essa parada de zelador, mano Aqui, ó Aqui, ó O emprego, zelador Vamos ver Aperta Y Demorou Parabéns Agora eu vou ser zelador Agora eu venho aqui de novo Y Serviço Limpe o local marcado Nossa Senhora Agora eu vou ter que limpar o local, mano Caralho, velho Olha isso, velho Agora eu vou ter que ficar limpando a escola, mano Meu Deus do céu Vamos ver o que a gente vai ter que fazer Aqui, ó Vou ter que vir aqui no local Vou pegar aqui e jogar um balde de... Ué Aí, então Meio que a gente tá meio que fazendo um... Um teatro aqui, tá ligado? Aqui tá fingindo que tá limpando, tranquilo Porque eu não vi vassoura nenhuma ali, tá ligado? Mas... Finge que vocês viram, tá ligado? A gente dá uma varridinha ali Tranquilamente Eu tô querendo muito... Olha, eu tô perdendo um real, velho Toda hora Vou ficar dessa bike aí Senão eu fico a pé também, né? Então eu tenho que ter uma bikezinha Se eu for chamar um pack Vai ficar caro para um caramba, tá bom? Joguei aqui Dá mais uma varrida Tranquilamente Deixa eu varrei aqui o local O pessoal fica sujando aqui, velho Pô E de jogar a parada na lixeira, mano Tranquilamente Mais um pouquinho aqui Com o pessoal aqui meio que... Meio porco E aí, o visual, ficou top? Ficou top? Tô ligado que ficou top esse visual, hein? Vamos lá Vamos limpar mais um pouquinho Lava a roupa Lava uma Lava outra Lava uma Parece que eu já tô com a roupa certa, tá ligado? Pra fazer isso, velho Parece que eu adivinhei, mano Olha isso Tá doido, mano Vambora, vambora A gente tá querendo ganhar dinheiro, né, mano? Começa como zelador Zelador é o cara que zela o local Então ele tá zelando pela limpeza desse local E tem um cara vindo aqui de bike, mano Ô, vou meter um spawn nesse moleque, hein, mano E aí, irmão E aí, irmão E aí, irmão Você vai ficar estragando a grama que eu acabei de aparar aqui, mano? Meu patrão Eu trabalho aqui também, meu patrão Ah, tá, mano Acabei de dar uma parada aqui, você passou de bike Não, eu vou parar ela aqui agora também Ah, tranquilo, irmão Vai lá É nóis Porra, o cara ali é aparando ali, tio O cara também apara, mano Você acha que eu tô sozinho, mano? O cara também tá aí, ó Limpando aí o local A escola é grande, né, mano? A escola é grande É assim O engraçado é que ele tá com uma blusa aí Tá com um moletom, tá ligado? Deixa eu limpar mais um pouquinho Mano, não acaba não, tio Eu vou limpar a escola toda Pra ganhar uma grana Caramba Serviço concluído Hum, não foi de mal ou tão ruim assim também não, mano Foi uma limpezinha que... Que deu uma grana Deu duzentos conto Ah, deixa eu ver Foi cento e... Cento e vinte reais a gente ganhou? Deu cento e vinte reais pra dar essa limpada aqui Acho que tá valendo cento e vinte, hein, mano Pra essa limpada, hein Tá tranquilo, tá tranquilo Já fiz meu trampo aqui, mano Eu já vou emendar em outra Porque eu já acabei de gastar um real de novo com essa bike Deixa eu ver aqui O moleque tá perto de nós Será? Será emprego de operário? Bom, achei um Vou entregar pizza 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 é bom para o osso Pizza é bom para o osso Bom caramba Pizza é bom para o osso Nada a ver, velho Avidete Pizza é bom para osso Só se for pra suportar o peso que vai ficar depois de comer tanta pizza Aí às vezes até que é bom Vai saber Às vezes sim, às vezes não, né Quem vai pensar o que você falou e o que eu disse Às vezes o que você pensa não é o que você fala, né Então presta atenção no que você tá ouvindo Pra depois você não ficar repetindo o que o cara fala Vamos lá, vamos lá, hein 1.80km aqui, mano É muito longe, tá ligado? É tipo 4 dias, velho Então quando eu chegar lá eu volto com vocês Vocês acreditam que acabei de adivinhar que eu tenho que apertar caps look para esse cara correr rápido, mano? Eu tava igual uma lesma ali, mano Tava igual uma lesma andando Se eu apertar caps look o bicho vai igual uma flecha Vai mais rápido que um carro, mano Olha isso Brincadeira, mano Meia hora para andar com uma bike Igual idiota aqui, velho Chegamos no local já, ó Se liga Tô até parado querendo correr, mano Eu vou deixar essa bike aqui, mano Não vou coisar não Porque eu vou voltar aqui, né Vamos poder andar em outro lugar Talvez sim, talvez não Vamos ver, né Ou entrego Deixa eu ver aqui onde que é o outro local Ah, não precisa não Deixa eu... Deixa eu entregar essa bike aqui Que é melhor, né Que aí eu fico parando de perder dinheiro Pronto Você devolveu a bike Tranquilamente Antes que eu fique perdendo dinheiro à toa, né Ai, tá de tiração, hein, mano Meu Deus do céu, mano Olha isso Você já possui um emprego Eu esqueci de sair do emprego, velho Lá do outro Ah, não, mano Ah, como que eu sou uma mula, velho Meu Deus do céu, cara Que que eu vou fazer agora, mano Vou chamar um táxi Aí eu vou cobrar o olho da cara Cês vão ver, velho Ó, seu pedido de táxi foi recebido pela central Aguarde um minuto Vamos ver se tem algum táxi Por favor, tenha táxi Táxi, táxi, táxi De onde que esse cara veio, velho Opa Boa noite Boa noite, mano Tô esperando uma pizza sair aí Na real tô esperando chegar um táxi aqui, mano É que eu tenho que pedir demissão do outro trampo meu lá Só depois disso a gente poder ser contratado por essa empresa aqui de pizza Pô, é... Acabou de sair uma pizza da minha aqui, sei que eu te levo lá Pô, seria uma ajuda, hein, mano Assim, não tem nada não aqui a pizza aqui Dá pra dar umas corridas por fora aí e tal, é sossegado Pode crer, pode crer Deixa eu ver ali o pedido, como é que tá ali Já volta aí Caralho, mano O cara vai dar uma ajuda ali, hein Pô Mas foi um animal também, né, mano Meu Deus do céu Que esse cara aqui, ó O cara que tá sendo procurado Como é que cê chama, primeiro? Meu nome é Tonhão, irmão Que que é o seu? Ô Tonhão, Wallace Prazer Pode crer, mano Cê consegue... Pra onde cê vai? Onde tem que ir? Então, eu tenho que ir ali na... 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 Eu esqueci o nome do local, rapaz Peguei emprego agora É um local onde faz treinamento da polícia É um... Tipo uma universidade Eu tava trabalhando de zelador Universidade? Olha só Chamei um táxi O táxi não vê É ali onde que tem um... Tava tendo uma vaga de zelador ali Pô, pode crer Eu tava lá antes de ir pra cá Eu sei onde é Pode crer Trabalhei lá por uns tempos Você consegue dar carolinha até lá? Ah sim, bora lá Bora lá Aí sim, mano O cara vai salvar, hein Acabei entregando a parada Cê consegue desligar um pouquinho a música aí, mano? É que eu tô com um problema no ouvido aqui, velho Eu nem tô nem escutando aquilo Tava procurando uma marca aqui Valeu, valeu Ah, pode crer Alguém que cê tinha perguntado antes? Ah, eu falei que de repente Eu te levo lá e encontro algum parceiro das antigas Pessoal que conheceram o TAR Foi bem legal comigo Ah, pode crer Entendi Tinha um cara lá de bike, tá ligado? O cara tava lá de bike e... E vazou Dizem que era zelador lá Cara, se eu sou novo na cidade Eu queria saber aqui por acaso Tem aquela política de madrugadão Não ter que parar no final assim? Como é que é? Que é perigoso? Rapaz, eu não paro não, mano É meio perigoso parar de noite aqui Nunca sabe onde a gente tá, né? Antiga cidade aqui Se fosse mais... Lá de entrega, tá ligado? Deixa eu só sair desse emprego aqui Sair do emprego Então sempre façam isso Antes de ir para o outro emprego, tá ligado? Saia do emprego Vai ter que voltar lá e entregar umas... Vou ficar de taxa, mano Vambora, deixa eu ver aqui Talvez eu vou estar de taxa Tranquilo, mano Vou ver se o pessoal me aceita aqui, mano Valeu, hein, pela carona Precisando, tamo aí Abra... É nóis É nóis, falou Aí, mano Caralho, foi gente boa, hein, mano Boa Agora sim Agora a gente vai vir aqui pegar o trampo, tio Aí, ó Pronto, pronto, pronto Nossa senhora Sai de cima, vai Ó, como eu falei para vocês, ó Se você ficar muito ali, não vai, ó Tem que vir na frente da moto E apertar para subir nela, velho, ó Vambora, vambora Vamos fazer a entrega, tranquilamente Agora sim, hein Estamos no trampinho de emprego aqui Um trampinho de emprego Aí é top, hein, mano Trampinho de emprego Estamos aqui na motinha A bichinha está gritando Vamos entregar a pizzazinha Tranquilamente Ganhar uma grana Vamos atravessar esse sinal tudo, mano Ah, essa motinha aqui também não precisa de carteira não, né, mano Porra É, mas ela está mais de Está mais de 50 aí precisa, né Está chegando a 105, tio Os caras devem estar tudo fazendo coisa legal lá para cima, mano Não tem uma alma aqui na frente, velho Chegando a nossa primeira entreguinha aqui Tranquilamente Eu não estou vendo nenhuma senhora aqui Vou deixar mesmo aqui no portão dela Tomara que não tenha cachorro Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não estou vendo nenhum cachorro ali Eu vou deixar aqui vazar, irmão Senhora Vou deixar a pizza aqui da senhora Caralho, dá para comprar essa casa, velho 195 Aperte de Y Olha, dá para comprar, mano Se liga, mano Caralho, que top, velho Ué, só entrega uma pizza agora Vou ter que voltar, mano Caralho, mano Não dá para entregar várias de uma vez, não, velho Meu Deus do céu Bom que a gente vê quanto é que está ganhando, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Quanto é que a gente vai ganhar Vamos ver Eu vou dar um chute A gente vai ganhar uns 50 reais, mano O que vocês acham? Deixa nos comentários Acho que eu vou ganhar uns 50 com essa entrega, hein Digita aí antes de chegar no local, mano Antes de chegar no local Ó, tem alguém fazendo entrega ali Olha o cara, ó Carinha também está fazendo entrega Vai voltar a pegar mais pizza Ah, tiozão Parece que pizza vai poder, mano Acho que é 50 reais, mano Menos do que o outro lá, velho Ah, vamos parar esse sinal, tio De noite? Tá ficando doido, irmão De noite não para esse sinal, não Lógico que eu estou brincando, né, mano Na vida real se para, né? Mas eu não jogo aqui, eu não paro nem de dia, mano Vamos parar de noite Ainda mais que eu não estou vendo ninguém Eu vou sentar o pé, mano Caralho, bicho está voado, mano Que moto é essa, mano? Ei, Tonhão Bem-vindo, cara Botou nitro aí, mano? Colocou nitro na moto? O cara vai passar com nitro, velho Rapaz A gente ganhou uma grana boa, mano Pô, deu certo, cara Que massa Sim, mano Os caras lá gostaram da pizza, velho É o top Só esqueci de entregar o capacete a eles Deixar aqui na porta Ah, pode deixar aí Galera geralmente deixa Muitas coisas aí Para os caras sempre colher Mas eu acho que ela agarrou na minha cabeça Você consegue puxá-la aí, não? Tenta puxar o capacete Acho que ela agarrou na minha cabeça Vai lá, vai lá Consegue sim Só puxar Como é que eu... Não vai sair, cara Vai sair, vai lá, vai lá Levanta a mão aí que sai Puxa aí O cara não sabe puxar, mano Eu não sei como é que falar isso Dentro do ERP O caralho, tio Conseguiu não puxar? Putz, cara, não tá saindo Tá vendo que eu tô fazendo essa força aqui? Pode crer, pode crer, mano Eu vou ter que ir no Magic Então eu vou mandar tirar isso aqui Que agarrou Eu não quero sair não Acho que é por causa do cabelo É, guys O capacete agarrou no meu cabelo, mano Por que será, hein? O cabelinho tá top, mano Então é isso aí Vou ficar com o videozinho por aqui A gente tem que arrumar uma grana Tá difícil? Tá Eu vou ter que tentar algum jeito, cara Acho que eu vou ter que usar aquela bike mesmo Pra procurar um local ilegal Pra tirar uma grana mais rápido, mano Que isso aí não vai tirar muita grana não Ver essas pizzas aí, hein? Então Talvez no próximo video A gente já vai Meter o louco, demorou? Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E se quiser jogar aqui Tá na descrição Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri